Início da manhã desta quinta-feira e nós estamos na comunidade da Barrinha, onde a polícia militar e o SAMU foram acionados aqui para esta localidade. As primeiras informações dão conta de que um homem foi encontrado em óbito no interior dessa residência. A equipe do SAMU, a equipe Alfa, foi acionada pela equipe do GTO da Polícia Militar. Eu conversei com o médico intervencionista e disse que aí no local tem o corpo de um homem, um homem que foi encontrado sem vida e, de acordo com informações do médico, a vítima já apresenta rigidez cadavérica. Diante das circunstâncias encontradas no local, o médico do SAMU orientou que o ITEP seja acionado aqui para o local, para então constatar a real motivação dessa morte. Após o procedimento aqui no local, a equipe da Alfa do SAMU já deixa aqui o local da ocorrência. A área agora fica a cargo do GTO-01. A informação é que possivelmente trata-se de uma morte natural. A pessoa está em óbito em uma das casas aqui dentro dessa localidade, aparentemente uma vila. O filho da vítima está aqui no local e a informação é de que a vítima trata-se de Antônio Cardoso da Silva, um homem de 68 anos de idade que foi encontrado morto aqui no local. Possivelmente, as primeiras informações, inclusive, do GTO, é que possivelmente trata-se de uma morte natural. Nós continuamos aqui na comunidade da Barrinha, onde o Instituto Técnico Científico de Perícia e ITEP chega para fazer os procedimentos aqui no local. A perita Roberta Lícia já está aqui no interior do imóvel, acompanhada do doutor José Vieira de Castro. O doutor José Vieira, que conversa agora com os policiais do GTO, coletando informações aqui desse local. O doutor José Vieira, que é o delegado da 2ª Delegacia de Polícia Civil. A vítima aqui, a princípio, é um senhor de 68 anos de idade. O doutor José Vieira vai entrar agora também para acompanhar o trabalho da equipe do ITEP. Já dá para precisar a causa da morte? Se foi homicídio, morte natural? Bom, nós não encontramos nenhum senhor de violência na UTIP, né? Nenhuma marca de tratamento, né? Então, isso é um dos seus relacionamentos. Vai ser levado agora o corpo para o ITEP, para se levantar a necrópsia e avaliar a causa do ITEP. No caso, essa definição, só com a conclusão do trabalho da senhora lá no ITEP? Sim, só com a negocência, né? O meu recorde vai realizar agora, mas aqui no local, nós já estamos muito buscados, realmente. Não, nem o encontro, mas o outro é um encontramento. Não, nem, né? Esse é o mesmo local. Se você não for fazer esse encontramento, você não tem uma pessoa. Ô, Vieira. A equipe do ITEP já vai deixando aqui o local da ocorrência na comunidade da Barrinha. A vítima foi identificada como Antônio Cardoso da Silva, 66 anos de idade O delegado José Vieira de Castro acompanhou todo o trabalho aqui no local E o ITEP acredita que foi morte natural Já no bairro Barrocas, mais uma pessoa foi baleada na noite de ontem O fato ocorreu na rua João Cordeiro A vítima foi socorrida por populares, levado para a unidade de pronto atendimento E posteriormente conduzido pelo SAMU, aqui para o Hospital Regional da Cisio Maia A viatura do sargento Sidney Góes, Cabo Barbosa e Soldado Terceiro Foram para o local e coletaram informações com a própria vítima Que ele foi vítima de uma tentativa de assalto Carlos Henrique Gomes da Câmara tem 18 anos de idade E após ser atendido na unidade de pronto atendimento Foi encaminhado aqui para o Hospital Regional da Cisio Maia Onde permanece hospitalizado aqui nessa unidade hospitalar Ocorrências que movimentaram o setor policial Que você acompanha aqui no nosso canal Aproveite, se inscreva, deixe o seu joinha Grande abraço Aproveite, se inscreva, deixe o seu joinha Aproveite, se inscreva, deixe o seu joinha